Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Robots Talvez uma das partes mais complexas da estrutura mecânica do Dumbot seja o elevador E no vídeo de hoje vamos começar a fazer o projeto então do elevador Que tendo o elevador concluído e funcionando, a parte mecânica do nosso robô estará praticamente finalizada Bastando apenas alguns retoques E aí sim vamos começar a desenvolver o APCI do sistema embarcado 2 para instalar E vamos começar a programá-lo que também será bem interessante Afim de adequar todas aquelas funções que já desenvolvemos com vocês para o microcontrolador Na vida real, no sistema real do nosso Dumbot Vamos para o projeto então, let's get started! E aqui está o nosso Dumbot, o que já fizemos dele até agora, como vínhamos acompanhando durante toda essa temporada E a nossa pá de lixo está aqui Qual que é o desafio agora? O desafio do nosso projeto é construir o elevador Então, inicialmente vamos fazer um projetinho do elevador para ver como fica A minha ideia inicial é fazer o mais simples possível Para que a maioria das pessoas consiga reproduzi-lo também E ao mesmo tempo, temos que nos preocupar com o peso final da unidade Visto que os motores de passo, apesar de terem um bom torque, tem as suas limitações Temos que fazer com que a pá de lixo suba até esta posição aqui, mais ou menos A plataforma já está ali, como desenvolvemos no último vídeo Quando o lixo estiver aqui neste ponto, ele abre a tampa da lixeira E a plataforma empurra o lixo para dentro do reservatório do Dumbot Minha ideia inicial que vamos desenvolver no SketchUp logo mais é utilizar duas cantoneiras de alumínio Deste modelo aqui Que venham até esta altura aqui, mais ou menos Estas duas cantoneiras serão fixas na base e também aqui na própria lixeira E estas mesmas cantoneiras vão servir como guia da pá de lixo que está aqui Como já deixamos furos nestes pontos aqui da pá de lixo Vamos utilizar parafusos que estarão encaixados nas duas cantoneiras Então teremos uma cantoneira aqui e uma cantoneira aqui E os dois parafusos estarão por dentro das duas cantoneiras E o que fará o elevador subir? Aqui em cima, nesta posição, vamos instalar o motor do elevador Uma caixa de redução e um sistema de cordas mesmo Acredito que seja o sistema mais simples de desenvolver para este elevador E também que não tenha um peso muito elevado ao final do projeto Vamos então para o computador começar a desenvolver este projeto da lixeira do Dumbot Estamos aqui no Google SketchUp Eu já passei ali uma dica de software para você Se não viu ainda, confira Que para desenvolver projetos mecânicos É um excelente software e bem leve de se utilizar Vamos desenhar aqui rapidinho a nossa base da lixeira Esta base aqui, portanto, consiste no nosso robô da segunda temporada Temos aqui também a lixeira Vamos fazer o desenho de forma simples Sem muitos detalhes, apenas para ilustrarmos a ideia do elevador Aí está então um desenho bem simplificado em 3D do Dumbot Embaixo a base dele e em cima a lixeira, o reservatório da lixeira Na parte frontal, portanto, a ideia é termos aquelas duas guias Que são cantoneiras de alumínio Vamos traçar um desenho aqui Uma linha deste ponto até este ponto aqui Para termos como referência Já temos aqui uma base E vamos fazer um recorte aqui nesta base As duas cantoneiras virão aqui, desta forma Mais ou menos assim E percebam que não estou me preocupando com medidas reais por enquanto É apenas para ilustrar Vamos apenas pegar aqui a mesma distância 0,343 metros Beleza, ele já vai nos ajudando aqui Esta distância tem 0,047 0,047 Mais ou menos isso Pegamos a borracha E as linhas que não nos interessam Iremos apagar aqui no desenho Esta distância aqui Também tem 0,219 metros 0,219 Assim fica semelhante Então a ideia é fixar as cantoneiras de alumínio desta forma Vamos agora apagar o que não nos interessa aqui Com a borracha do SketchUp Beleza Eu clico P E eu tenho esta ferramenta aqui E aí eu posso estar subindo A ideia é fixar as duas cantoneiras Nesta posição aqui Como podem ver Elas ficarão fixas então Tanto na base do DumpBot Quanto no reservatório da lixeira E aí aqui na frente das cantoneiras Teremos a nossa pá de lixo Vamos fazer um desenho simplificado Aqui da nossa pá de lixo Podemos representar com um quadrado Inicialmente Mais ou menos assim Bem simples Estou fazendo aqui bem rapidinho Apenas para entendermos O que queremos construir Vamos imaginar a nossa pá de lixo Bem simplificadamente Beleza Acredito que dá para enxergar Mais ou menos o nosso DumpBot A pá de lixo Que já temos construída E as cantoneiras Que eu quero instalar Imaginem Que Não estou com a tampa aqui em cima É apenas a lixeira mesmo Vamos até fazer a profundidade da lixeira Aqui pegamos a ferramenta de círculo Vamos ver se dá para achar o centro aqui Para ficar direitinho Direitinho Mais ou menos aqui Clicamos C e temos a ferramenta de círculo E de Erase Temos a ferramenta de apagar E P Temos essa ferramenta aqui de movimentar o objeto inteiro Ok Aí está a nossa lixeira A parte frontal As duas cantoneiras E queremos fixar Tanto na lixeira Quanto na base E a pá de lixo Que será Subida Com o auxílio de um motor Com caixa de redução E um sistema de cordas Onde nossas guias estarão? Estarão neste ponto aqui Podemos ainda desenhar aqui O detalhe Aquele da nossa lixeira Vamos Traçar uma aresta E puxar ela assim Mais ou menos isso que temos na prática E aí aqui Neste ponto aqui Estão os furos Os dois furos que eu demonstrei agora há pouco Mais ou menos neste ponto aqui E neste ponto aqui E aí vamos Colocar parafusos De modo que os parafusos Estarão aqui Entrando neste ponto aqui E aí Como teremos Dois ou quatro parafusos Deste lado aqui E deste Podemos também desenhar rapidinho Aqui para que fique mais claro ainda Mais ou menos isso Então deste lado E deste Os dois parafusos Entrarão aqui E ficarão situados Entre as duas cantoneiras De alumínio De modo que Teremos uma estrutura Aqui em cima Uma estrutura Onde vamos fixar O nosso motor Com caixa de redução Este motor Com caixa de redução Vai apresentar Um Sistema Que enrole A nossa corda Que vai puxar O elevador Acredito que este Seja o sistema Mais simples Para o desenvolvimento Deste elevador Do Dump Bot Que teremos a adição Das duas cantoneiras Uma estrutura Bem simples Para fixar o motor E sua caixa de redução Aqui em cima E mais a corda Que não acrescenta Praticamente Peso nenhum A estrutura E aí Controlando isso Temos que fazer A subida E a descida Do elevador Vamos ver se As guias Realmente Funcionarão É claro que Na prática Há muitos poréns A fixação Dessas cantoneiras Se realmente Isso vai funcionar Ainda temos que ver Qualquer coisa A gente Dá uma modificada Uma incrementada Em algum ponto Mas projeto Em tempo real É isso aí mesmo Galera Vamos fazendo aos poucos Aqui com vocês E sugestões Também são aceitas A galera Já tem sugerido Vários recursos Para usinagem De peças Aí nos comentários Materiais alternativos Para utilizar Na estrutura E é muito bom Esse feedback De vocês Sempre Esse foi mais um vídeo Da sua série Robots Como sempre Clique em gostei Compartilhe com todo mundo O nosso vídeo Que isso nos ajuda Pra caramba Deixe seus comentários Sobre o nosso projeto Comente também Se já está implementando O seu dumpbot Se pretende implementá-lo E deixe o seu feedback É muito importante Isso para nós Não deixe de nos seguir Nas demais redes sociais Também E acompanhar Todas as nossas séries Pois aqui tem vídeo Todo dia Isso é engenharia O uso intencional Da ciência Por hoje é isso Vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima E até a próxima